Me responde uma coisa, você costuma fazer exames para saber como estão os níveis de vitaminas no seu organismo? Se você, assim como eu, convive com diabetes, independente do tipo, você tem que assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou compartilhar informações importantes, trazendo duas vitaminas fundamentais que toda pessoa com diabetes precisa ficar de olho. Então fica comigo até o final, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo! Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Hoje o assunto são vitaminas, mas antes de eu falar sobre as duas importantes vitaminas que toda pessoa com diabetes precisa ficar de olho, eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético. Acesse lá, www.undiabético.com.br. Todos os dias tem notícias, informações, conteúdos que vão te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. A gente traz também tudo que é notícia, o que envolve o SUS, para te ajudar em relação ao tratamento e você saber o que você tem acesso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bora então para o nosso assunto, vitaminas. Eu conversei com a Denise Franco, endocrinologista, para a gente falar sobre vitaminas que são importantes para as pessoas com diabetes. Existem duas vitaminas fundamentais que estão relacionadas, tanto com o sistema autoimune, ou seja, o nosso sistema de defesa, quanto os nossos nervos. Vou contar para vocês então, uma a uma, para vocês entenderem por que é importante fazer exame periodicamente para saber se os níveis estão dentro da normalidade. E caso não esteja, o seu médico vai pedir então a reposição. Vamos começar pelo complexo B, as vitaminas do complexo B. Essas vitaminas são fundamentais para manter a saúde dos nossos nervos. Lembrando que pessoas com diabetes têm chance de desenvolver neuropatia, isso por conta da glicose alta. E quando a gente tem um nível baixo de vitaminas do complexo B, isso pode deixar a pessoa mais vulnerável a desenvolver a neuropatia. Por isso é importante saber como está o nível das vitaminas do complexo B. Outra vitamina fundamental é a vitamina D. Sabe a vitamina que a gente costuma falar, a vitamina que a gente consegue repor ao se expor ao sol? Então, na verdade, hoje existem outras maneiras de repor essa vitamina. E essa vitamina é fundamental porque existem vários estudos que relacionam a falta da vitamina D em relação ao sistema imunológico. Ou seja, o nosso organismo fica mais vulnerável quando a gente tem uma baixa de vitamina D. Por isso é tão importante não só controlar a glicose, mas saber outros aspectos que podem deixar a nossa saúde mais vulnerável. E aí, você sabia sobre essas duas vitaminas fundamentais que todas as pessoas com diabetes devem redobrar os cuidados? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, qual que foi o resultado dos seus últimos exames? Também, se você puder compartilhar, eu vou ficar de olho aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos levar informação a quem precisa. Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau!